Pessoal, então aqui muitos me perguntaram a respeito da localização dos pontos BP3, BP4 e R2. Então aqui para fazer a localização desses pontos, nós vamos utilizar então o caminho do trajeto do meridiano do baço pâncreas. Então aqui, aproveitando no canto ungueal do dedão, nós temos o ponto BP1. Se nós escorremos o dedo aqui, nós vamos chegar na resistência BP2. BP3, logo depois da resistência BP3, seguindo a linha da divisão da linha clara com a escura, você vai escorrer o dedo, onde ele parar e tiver resistência, ponto BP4. Então esses são os pontos do meridiano do baço, tá? E agora o rim, nós temos aqui o ponto R1 logo abaixo do pé, então o R1 fica aqui e o trajeto meridiano ele vem na parte mais posterior. Então passando o dedo aqui, você vai chegar no ponto R2. Então nós temos R1 seguindo o dedo, o R2 logo aqui na parte posterior do BP4, tá? O BP3 então vem aqui atrás do maléolo, entre o maléolo e o tendão de Aquiles R3. Então a diferença dos pontos BP4 e R2 são um pouco próximas, mas dá para a gente pegar uma diferença bem interessante. Então BP3, BP4, R2, um ponto muito utilizado então o R2 para acalmar a mente, para jogar água no fogo.